Olá, criaturas e criaturas, nós estamos aqui para um vídeo. E se vocês quiserem saber, eu vou dar um lentinho pessoal, né? Lentão do planeta para vocês saberem como é. Eu sou o Bernardinho. Brê, Brê, eu vou falar alguma coisa bem importante, vou. E eu vou falar como nessa quarentena a gente faz assim, a gente brinca de futebol, dorme, descansa, levanta, brinca. E mais ou menos a gente briga um pouquinho. Briga também? Aham, só um pouquinho. E a gente, nessa quarentena, se você quiser sair fora, usa máscara, né? Ah, mas pode usar uma máscara diferente, né? Feita em casa, né? Sua mãe fez máscara? É, uma verde, a verde é minha agora. Então quantos pessoal que você vai vender as máscaras que sua mãe fez? Eu vou vender as máscaras aqui em casa. Agora é sua vez, vou. Olá, criaturas e criaturas. Não, não, fecha o VIP. Ah, é? Então se fechar, não fala, velho. É. Aí, abriu. Olá, criaturas e criaturas. Não, tá bom. Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho. Eu vou. Fala isso aqui. Fala. Já falou, você já falou isso importante. Não, 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 é porque eu não falei ainda. É, vocês, vocês, fiquem seguros na quarentena. Seguros. Agora pode fazer. Todo mundo segura na quarentena, né? Carminha aí, ninguém vai apavorar, porque isso vai acabar logo, logo. Não vai acabar? Logo, logo, quando ele acabar, vocês podem ir na casa. A gente fora de folga dele, ele tá até desenhando o coronavírus, né? Tá desenhando também. Fala em desenhar, o Bernardo também tá passando o tempo dele aqui. É, cheio dos desenhos. Já tem um lote deles, né, senhor? Tem muito. Eu terminei a minha pasta. Terminou uma pasta. Já terminei um caderno. Logo, 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 eu tô falando, já tem muito tempo, né? Nós vamos mostrar isso aí, né? Já tá terminando outro caderno. O Dimas, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele botou assim, Zé, quando você tiver um timpim, você enche aquele carro de boi de abraço e é pra nós aí, mas enche mesmo, com força, até no parriba dos foeiros, né? Que é pra ficar bem cheio, bem calculado mesmo, né? Sabe o que é calculado, assim, ó? Por quê, meu Deus? Peraí, menino, eu tô acabando de mandar um abraço aqui, senão o pessoal não entende de novo, né? O Gramis, nós também não entendem. E é, ele falou, vou mandar pra ele e pra toda a família lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, tá bom, Gratório? Dimas Alves da Mota. É, um abração pra você, Dimas. E o carro, né, tá chegando por aí, ó, viu? É, foi calculado, né? Eu fiz uma, arrumei uma torda nele também, pra modo do moiar, os abraços ali, viu, Gratório? E vocês sabem que nessa quarentena foi muito vírus. Hã? E eu falo assim, Gratório, e nessa quarentena tem muito vírus. Tem muito vírus aí, querendo pegar você. Toma de cuidado, viu, Gratório? É, toma cuidado. Vai dar pra você andar de bicicleta, tá tranquilo? Aí, meu, aí, meu. O pessoal tá tudo fechado, o pessoal tá tudo fechado em casa, ninguém tá andando de bicicleta, não, Gratório. Eu tô... É só você aqui mesmo. É, mas tem gente que tá respeitando pra sair de casa com máscara. É, vai sair de casa com máscara, né, pra trabalhar, né? Essa gente respeita. A maior parte das pessoas tá tudo dentro de casa, filho. O Vitor Soares, ele disse que mostrou o vídeo nosso, ele mostrou, peraí, peraí, ele mostrou o vídeo nosso, ó, o vídeo nosso, é, pra filhinha dele, de três aninhos, a Sofia, e depois acordou de noite, Bernardo. E a Sofia tava pesquisando o áudio, né, pesquisando por áudio no Glugo, no Glugo, lá, caçando nós lá no Glugo de noite, sozinho de noite. Ela acordou, aí, mas descartava assim, Zé Doladinho, Zé Doladinho, ô, Sofia, um abração pra você, manda um abraço pra Sofia, manda um abraço pra ela, Sofia, de três aninhos. Sofia, eu te dou um abraço bem grandão, tamanho desse planeta. Sofia, eu te dou um abraço, viu? É, Sofia, um abraço, Zé Doladinho, e um beijinho também, viu, Gratório? E eu também te dou um sorvete, porque você ficou quietinho. É, isso, e ela tá pesquisando, Zé Doladinho. Você também, hein? Ele botou assim, Zé, manda um abraço pra Sofia, minha filha, porque, claro, já mandamos, né, um abraço muito especial pra essa menininha danada de gostosa, né, menino? E esse é gabão, né, que menininho inteligente, os meninos de hoje. É, a rua tá cheia de coronavírus. O coronavírus só mora, é, não, ele não mora nessa parte da rua, ele não mora perto de uma barraca, aí, quando puxar o negócio dele, ele fecha. Entendeu, né? Não, tá bom. Vamos mandar um abraço pra Maria Camiloma, lá em Fernandópolis, São Paulo. Ela pede um abraço, e ela tá com a dúvida, e eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas também tá com essa dúvida. Ela falou assim, Zé, um quilo de soda, 99 escamas, corresponde a dois litros de soda líquida? Ah, ah. É, todo mundo pensa isso, mas um quilo de soda em escama, corresponde a dois quilos de soda líquida, viu, Gratula? Isso mesmo. É, muita gente pensa que é a mesma coisa, né, não, viu? E dois litros de soda líquida pesa três quilos, é, viu? Cada ml de soda líquida pesa... A minha mãe tem... Gostaria de rever o vídeo da tigela sextavada... Ô, Jará, já botei o link aí no seu comentário, viu? Dá uma assuntada lá que você... Aí ele falou, Zé, manda um abraço pra nós aqui em Brotas, também pra mim e pra todo o pessoal de Brotas. Valeu, Gratula, um abraço pra você. A Adriana Lombardi, ela botou, Zé, eu quero um abraço desses dois lindinhos, esses guri lindinhos, é, vocês? Eu sou, eu sou, eu sou um guri. É que eu sou um guri. Não é guri, não sou, é guri. Guri, é. O que é guri? Guri é menino, o pessoal lá fala guri, chama menino de guri, tá vendo? E ela quer um abraço. E eu quero, eu te dou um abraço e um beijo. Isso, manda um abraço pra ela também, pra Adriana. Adriana, te dou um abraço e um beijo, viu? Isso, um abração também pra tudo. Ah, e ela falou assim, manda um abraço também pra minha família tri-especial. É pro Aelton. Carma isso, deixa eu mandar um abraço pra ela. Tri-especial, o Aelton, o Aelton filho, o Aelton é o esposo dela, viu? O Aelton filho, o Beto, a Aline e o Otávio. E um abraço pra você também, né, Adriana? Isso mesmo, tá bom? Um abraço pra você e muito agradecido aí a família Lombardi. Mais uma vez, parabéns aí pro Aelton, tá bom? Então, é isso mesmo. A Albertina Albuquerque, lá de escada no Pernambuco, ela raiou com nós, né? Ela falou assim, Zé, você esqueceu de meu abraço. Esqueci não, criatura, esqueci não. Eu achei só que você não queria o abraço, né? Muito tempo que você não perde. Mas a Albertina Albuquerque é gente fina demais da conta. Albertina, muito agradecido, um abração pra você e pra toda a família, viu? Em escada no Pernambuco. O meu amigo Carlos, eu mandei um abraço pro Carlos esse dia, eu falei assim, ó, o Carlos manda, é só tem Carlos, depois é só Carlos, né? E depois ele falou assim, Zé, eu sou o Carlão do Fusca, é da cidade de Barreto. Ah, agora ficou meio explicado, ficou mais explicado, né? Ah, o nosso Fusca? Não, o dele não é o nosso não, é o outro, o Fusca dele, é o Carlão do Fusca. Ah, o dele é amarelo? Não sei, que cor é essa cor do Fusca, o Carlos? O seu é que cor? O meu é azul. Azul, isso mesmo. E o dele, ele falou qual é a cor do Fusca dele? Ele não falou não, ele vai falar depois, vai contar pra nós. E ele falou assim, ele falou não, ele escreveu assim, umas palavras bonitas sobre nós, nosso trabalho, né? Muito agradecido o Carlão do Fusca de Barreto, São Paulo. Um abração. Fala, meu filho. É, é o, é só Carlos? É, não, é só Carlos, agora ele bota assim, Carlão do Fusca. O Carlão do Fusca, sabe qual é a cor dele? Ele disse que a cor dele é, é laranja. Laranja, o Fusca é seu? É laranja, velho, então tá bom. O charalo é Zé Luiz Fialho, ele pede um abraço, ele é lá de Viçosa, nas Minas Gerais e manda, nós manda com muito gosto, viu? O José Lelis, Leluiz não, José Lelis Fialho, lá em Viçosa, nas Minas Gerais. Um abração. Essa passada também nós aprontamos uma mexida danada com a família da Elis Godoy. Eita, bem gostoso, né, senhor? A Elis Godoy tem um netinho que se chama Juzué. Um não, tem um loto deles, né? Mas tem o Juzué que tá com ela. Um abraço pros filhos dela? Ó, pros netos, pros netos dela. É o Juzué, tá até aqui, ó. Os netinhos da, é a Emily, o Hendrik, o Elias e o Godoy, ó. O Juzué. Ó, vou eu... A Emily. Eu vou dar, ó, eu vou dar um abraço de chocolate. Pra cada um deles. Pra cada um deles. Eu vou dar, ó, ó, divide esse chocolate. Divide. Ai, fala assim, depois se os meninos vão ficar doidos lá com a Elisa, vai, cadê o chocolate? Toma, toma. Não, joga do prazer. Mas, ó, não morde. Ah, é? É porque eu dei, é porque ele é de borracha. Ah, do prazer. Tá bom. Nós é pra dar uma mexida danada que eu não sabia quem que era a mãe do Juzué, né, que ele mandou um abraço pra ele. Ela falou que a mãe do Juzué é, peraí, cadê? É um que tá escrito aqui, ó. A filha da nossa amiga Elis Godoy é a Mari, a Mãe Tê e a Magda. E as Nora é a Mariana e a Patrícia. Isso, meu. É bastante, é bastante. A Mãe Tê é a mãe dos outros netos, da Emily, do Hendrick e do Elias, viu? Quem que é a mãe do, do, ah, peraí. Do Elias. Não, mas o Zé Douradinha plantou um rolo aqui também, viu, criatura? A Magda é a mãe do Juzué. Ih, então tá bom. Do Juzué? Você entendeu o que eu falei? Não, né? Bem bagunçado, né? Entendi. Entendeu? Entendeu nada, né? Entendeu? Eu acho que as meninas também entendiam, né? É porque ele... Então tá bom. De qualquer maneira, entendido ou não. Bovô, bovô... Um abração pra todo mundo. É porque ele não para de falar. Esse menino não para de falar. Nós misturamos, tem tudo aqui. Nós endói. Fica quieto. É, é. Porque ele não dá... Bovô, bovô... Então amém e fica com Deus também pra você. É, Bernardo, você tem que prestar atenção. Presta atenção, Bernardo. É porque você não prestou atenção. Você? Ele tá falando. Só pra cagar daí. Bovô, o Bernardo ganha duas folhas por quê? Ah, é uma pra você, né, senhor? É porque eu peguei a sua emprestada, não estamos aqui. É, agora não vou com as folhas aqui também. Lá em Goiânia, a nossa amiga Cirlei do canal Fricote, Dote, Ela pediu pro Guilhermin um tiquinho dessa bateria dele, né? Causa que ela tá meio fraca e a bateria do Guilhermin é das maiores do mundo e vai ajudar ela. Você tem jeito de mandar um tiquinho de carga dessa bateria sua pra ela? Eu tenho, eu tenho um monte. Olha, se eu fosse você, eu pegava tudo de uma vez. Pega, é, porque aí deixa ela sem bateria, né? Eu vou abrir meu tanque. Aí, vai, pronto. Isso, tá bom. Agora é. Agora você já mandou a bateria, a carga, tudo pra ela. Agora não tem jeito de você, não, entendeu? Viu? Ô, ó, Cirlei. Você, cuidado, não precisa usar essa bateria dele. Porque a bateria dele não é certa, não, obrigatório. Ela, ó. A bateria normal, né? Normal, ela é de 6, 12, 24. Esse daí é de 300 mil. É de 220 a 250. Então, cuidado, é mais forte que o raio. Vai queimar, viu? Cuidado, é. Não precisa ligar essa bateria dele aí, porque, não viu? Presta atenção. É um raio. Não é certo, não. É um perigo. É porque eu deixei, é porque eu deixei a tolada. Ligado? Não sabe da nossa filha, não? Tá lá. Não, é tão bom que eu passo a carga pra ela e continuo falando. Mas, vô, vô, mas eu já vou te falar. Mas eu deixei a tomada ligada, né? Ah, você tá enganando. Não é de brincar, não, Bernardo. Agora não tem jeito, não. É por isso que eu deixei. Desliga a tomada. Desliga, corta esse fio, meu Deus. Mas, ele é porque ele é muito forte. E eu, porque eu colei a tomada. Ah, e água tem jeito, não. Então, eu dou a gente fazer. Se ele for desvio pelo trovão, ele não para. João Augusto M. Lúnia, precisa. Cheguei aqui por causa da máquina de lavar. Gosto muito dos seus sotaques. Saudações de São Luís no Bananhão. Ele tava... Obrigado, Gatul. Um abração pra você. Ele tava procurando lá no YouTube. Um vídeo pra mod consertar a máquina de lavar, né? Dele lá, aquela. Dessa máquina de lavar roupa, né? Aí, ela achou o nosso. E disse que, através do nosso vídeo, ele foi conhecendo o nosso trabalho, né? E veio pro nosso canal. Obrigado, Gatul. Um abração pra você. Muito agradecido, viu? Eu quero abraçar também, mais uma vez, o meu filho número 3, o Júnior, e a esposa dele, a Flávia, né? Que acabaram de ganhar mais um filho, né? Uma filha, né? A Olívia. Eita, André, né? Mais uma pra mim pra você, né? Dê um abração, hein? Tio Júnior. Ah, já falo, eu sei que o Tio Júnior não é doceiro, né? Eu juro. Um abração pra você, porque mais uma vez, parabéns pra você, pra Flávia. E um beijinho muito especial na netinha, que eu ainda não conheço. Mas logo, logo eu vou botucar por aí, pra ficar conhecendo ela. Eu acho que o nome dela pode ser... É, o nome dela já é, uai. Não, não, eu acho... É a Olívia. Olívia. Não, o nome dela é... Evô, imagina que a minha avó que vai ficar cuidando. Não, a minha avó vai ficar babando, né? É, o nome dela vai ser... Imagine mais dois. Mais dois. O nome dele vai ser... Dele não, é dela, sô. É a Olívia, do Tijunior. Eu acho que pode ser... Olívia, minha. Olívia, minha, minha. Mandar um abraço também pro meu amigo Zeca Trançado, lá de Caculera, Bahia. É o homem do couro, né? É o amigo do meu filho número dois, o Carlay, né? Que o Carlay andou comprando uns couro dele aí pra modo de passar a quarentena fazendo trancinha de couro pra chaveirinha, essas coisas, pulseira, né? Isso que já tá com os dedos que ela já de tanto fazer trancinha, viu? O Zeca Trançado aí em Caculera, Bahia. Um abração pra você, muito agradecido, viu? Um abração. Sucesso aí, juízo, viu, filho? Toma de cuidado, hein? Com esse tal desse corona aí, viu? O corona tá no ar, cuidado. É, tá surto. O meu amigo Tony Jacques, lá em Portugal também, ele tá assuntando nós lá e eu fui visitar o canal dele. Ô, Tony Jacques, gostei muito, meu. Ele fez um vídeo lá donde ele transformou uma bomba d'água, é, é uma bomba d'água numa máquina de quebrar milho, né? Um moedor de milho, mas ó, cochei pro outro. Vem trazer a zona, digamos. Não, não, mas não, eu não tô mexendo com água, né? Ele fez a bomba d'água, eu moei milho pros pintinhos. Ô, ô, Jacques, gostei. Ô, Tony, eu tô chamando de Jacques, né? Tony Jacques, aí em Portugal, gostei muito, meu. Já visitei o vídeo seu lá, o vídeo, o canal, deu uma likeada boa lá pra você, me inscrevi lá no seu canal, viu, gradouro? Parabéns aí pelo canal. Ali eu sei que tá assuntando aí, se você quiser conhecer o, 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 a máquina que ele fez, né? Transformou uma bomba d'água, com poucas, é, com poucas pancadas lá, né? Ele transformou ela numa máquina de moemi. Chico no outro, bom demais da conta. Parabéns, viu, ô, Tony Jacques, aí em Portugal. Eu vou só lembrar aqui, eu não vou botar o link do vídeo aí na descrição desse, desse vídeo, que é pra você assuntar o vídeo dele, deu? Pra ficar mais fácil pra você procurar. E não esquece, dá aquela likeada pra ele, não, viu? A Wanderleia Fernandes, na Brasília, ela botou, Zé, um abraço pra mim, e eu fiz o sabão de bicarbonato aqui, e deu cestinho, viu? Obrigado, gradouro, um abração pra você, muito agradecido. Meu amigo Clênio Antônio Rosa, lá em Guimarães, nas Minas Gerais, também um abração pra você. Eu tenho um carinho muito especial pela cidade de Guimarães, né? Quando nós começamos lá, né, deram um apoio muito grande pra nós. Um abração pra todo o pessoal de Guimarães, e especialmente pro meu amigo Clênio Antônio Rosa, e também. Falando nas Minas Gerais, mais uma vez, um abração pro meu amigo Charles Ribamar, lá em Lagamar. Lagamar também é outra cidade, viu? Onde nós trabalhamos muito, e que também temos um carinho muito especial pro Lagamar. Charles Ribamar, também lá nas Minas Gerais. Valeu, gradouro, um abraço. O meu xará, Zé Araújo Júnior, ele botou assim, Zé, mais um inscrito. Parabéns pelo canal, manda um abraço pra mim. Valeu, gradouro, um abração, e com essa nós vamos picar mula. Picar mula. Vambora? Não, você não tem que falar, vamos picar mula? Vamos picar mula? Vamos picar mula. Vamos picar mula. Mais uma vez, muito agradecido a você que assuntou o nosso canal, tá assuntando o nosso canal por aí. Você que assuntou o vídeo de hoje, né, se você não likeou lá no começo, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa nossa família caipira. Um abração pra você, fico com Deus, e até mais, e... Na final! Finenê! E até! 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 E até!